Olá pessoal, eu sou a professora Juliana e a gente está aqui para a nossa primeira vídeo-aula da disciplina História da Arte 1 e antes da gente entrar propriamente no conteúdo, que seria a arte pré-histórica, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre os textos que vocês leram e discutiram no polo na semana passada. Só para vocês se inteirarem um pouco, esses textos são de autoria do professor Lincoln, que é um professor que atualmente está ministrando uma disciplina para vocês. Se eu não me engano, a disciplina é a Desenho 1, neste módulo, que é o módulo 2. Ele escreveu esses textos que foram publicados num material relacionado à disciplina Teoria da Linguagem Visual. O material trata-se de um livro que eu trouxe aqui, foi publicado no ano de 2011 para a turma do antigo curso de artes visuais e esses textos são textos que eu considerei interessante para que a gente começasse a abordar os conteúdos da matéria História da Arte 1 e nesse momento eu vou destacar alguns pontos que eu considero importantes e fundamentais para a nossa reflexão. O texto do professor Lincoln, que é um texto muito bem escrito, muito claro, eu acho que vocês também tiveram essa percepção, ele vai compreender, tentar apresentar, na tentativa, melhor dizendo, de compreender o conceito de arte e a relatividade desse conceito, mostrando como que o termo arte se configura de várias formas ao longo do tempo e o seu entendimento também é variado e também vai falar um pouco sobre a noção de discurso histórico, de história e da história da arte. São dois temas fundamentais, afinal de contas a gente está trabalhando com a história da arte. Então a gente vai fazer um destaque agora de alguns pontos. O primeiro ponto é que o texto do professor Lincoln, ele começa dizendo que todos nós temos capacidades, nós somos potencialmente capazes de apreciar obras de arte. É claro que apesar de todos nós termos essa potência, essa capacidade, isso pode ser estimulado. E a gente está aqui trabalhando com futuros professores de arte, vocês estão no curso de artes visuais licenciatura. E é função do ensino da arte também estimular o que a gente chama de fruição, essa contemplação desinteressada, observando com um olhar atento, minucioso, através de metodologias, os objetos de arte. Então uma coisa é essa potencialidade de apreciar as obras de arte que todos nós temos e que pode ser estimulados. Outra coisa também importante que ele vai dizer que, independentemente de formação teórica, de estudos prévios, de capacidade intelectual e crítica, todos nós também podemos admirar trabalhos e dizer que gostamos ou não de um trabalho de arte. Mas uma questão relevante que ele aponta é que conceito à arte já exige um outro nível de entendimento desse campo, que é um campo tão complexo. Então entrando agora para o segundo ponto que ele destaca, ele aborda que a arte é um universo bastante complexo, que demanda bastante estudo, investigação, independentemente de gostar e de apreciar, é um campo bastante já sistematizado e com determinados atores que vão definir e vão estipular conceitos, juízos e até mesmo dizer o que é arte e o que não é arte. Bom, e ele começa também nessa introdução a diferenciar o uso dos termos arte no nosso cotidiano em relação ao uso do termo arte no meio teórico e acadêmico. Essa é uma questão bastante relevante e que a gente deve ter em mente, essa diferenciação. Mas antes da gente falar como que esse termo é abordado nesses dois universos, nessas duas facetas da nossa vida, a gente tem no texto uma compreensão de arte, uma definição de arte bastante clara. É comum a gente ouvir, especialmente no meio não acadêmico, que a arte é uma expressão, é uma expressão de ideias, de emoções, de pontos de vista, de uma individualidade ou de uma sociedade, mas o termo arte como expressão não dá conta da diversidade de características, de usos, do que essa prática humana tem ao longo do tempo. E aí, o texto do professor Lincoln, ele vai, só um minutinho que a gente vai passar aqui o slide, dizer que a arte é um dos principais gêneros de produção cognitiva e material humana, ao lado da ciência, da filosofia e da religião. A arte também é um campo conceitual, uma área geral de estudo, ou seja, a arte, ela está no campo da produção de conhecimento humano. Assim como a gente tem a filosofia, a religião, as ciências em geral, a arte também é uma produção cognitiva e também material, né? Ela produz obras ou artefatos e objetos. A arte é um campo conceitual, né? Uma área geral de estudo. E nessa área geral, a gente vai ter atores, né? Pessoas que vão atuar, especialmente, né? E aí, indo para o campo teórico, definir em determinado tempo e espaço o que é arte e o que não é arte. Por exemplo, quem são esses atores? A gente tem teóricos, críticos, museólogos, peritos, curadores, pesquisadores. E aí eu coloco também artistas, porque os artistas também vão pensar sobre o objeto de arte, né? E daqui a pouco a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre isso. E ainda citando o autor, as atividades desses personagens no campo da arte estão relacionadas a definir e discutir o conceito de arte, identificar e descrever os objetos artísticos e historizá-los. e identificar, em cada caso, o seu valor e dizer em que ele consiste. Bom, aqui a gente está tratando de um campo que é um campo teórico da arte, um campo acadêmico, né? Mas no dia a dia, né? No nosso... no senso comum, no nosso cotidiano. O termo arte, segundo o autor, ele é usado de uma maneira bastante superficial, né? E não que a gente se deva... não que a gente deva se opor a isso. A gente pode utilizar, né? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, nos termos... O futebol à arte, né? Relacionando o futebol a algo belo, interessante, né? Alguma habilidade... Ele até diferencia, né? A arte utilizada como um adjetivo, né? Relacionado especialmente ao luxo, ao requinte, né? Quem nunca ouviu dizer, né? Ele até cita, né? Eslogans de hotéis... Arte, requinte e luxo, né? Enfim... Há também o uso da arte como substantivo, né? Como a gente observa, a arte de fazer amigos, né? A arte de falar bem, enfim... Bom, nada contra o uso desses termos. Mas no nosso campo, o campo no qual a gente vai adentrar para o estudo dos objetos, artefatos, das obras ao longo do tempo, aqui em História da Arte 1, a gente tem que ter essa concepção que eu acabei de mencionar, né? Que a arte é um campo conceitual, um gênero de produção cognitivo, ou seja, com a arte a gente produz conhecimento, né? Uma área geral de estudo. E que existem questões a serem debatidas e aprofundadas, tá certo? Então é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Quando a gente falou que existem atores, né? Pessoas atuantes no campo da arte que vão dar conta de defini-la, né? E estabelecer limites ou estender esses limites, né? Dependendo da abordagem, a gente falou que os artistas também participam disso. E aqui eu já faço um adendo. Por exemplo, né? Como que a gente percebe os artistas participando desse debate, né? O artista teórico reflexivo, ele aparece lá no Renascimento, né? Ele vai pensar sobre o seu trabalho, a sua individualidade artística, participa também dos debates políticos da época, intelectuais, né? E também participa do próprio debate no campo das artes. Claro que não de uma maneira tão abrangente como a gente vai ter, por exemplo, com o surgimento da arte moderna. Na modernidade é que os artistas vão se posicionar realmente e tomar sobre si essa postura, né? E de definir ou de pensar sobre o que é arte e o que não é arte, né? Se desprendendo dessa tutela ou dessa imposição que as academias exerciam sobre a sua produção. Bom, e um dos artistas do modernismo, ali, do início do século XX, a gente destaca Marcel Duchamp. Então aqui a gente tem uma obra chamada Fonte, que nada mais é do que um mictório invertido. É uma obra que foi... Na verdade a gente nem chama isso de obra, a gente chama de objeto. Objeto, obra, porque acaba caindo no uso mais corriqueiro da palavra, mas na verdade é um objeto que ele pega no seu cotidiano, né? É um mictório, ele posiciona de uma maneira invertida, assina, coloca um pseudônimo R. Muth, e põe para ser exposto. O nome dessa ação e dessa apropriação de objetos do cotidiano é chamado de Red Made, né? Que são objetos prontos, que são tirados do seu contexto original e postos num contexto institucionalizado da arte, né? Seriam galerias, museus. Bom, Duchamp, Marcel Duchamp, que foi um dos pioneiros aí dessa contestação mais veemente dos artistas modernos a respeito do que a arte, especialmente, e até destaco aí, né? Duchamp, ele tinha esse objetivo de libertar a arte do domínio da mão, ou seja, da maestria, do fazer manual e do fazer bem, né? Ou seja, de fazer obras que tinham por objetivo a cópia da realidade, né? E uma arte de ilusão que deveria provocar a ilusão de corpos, de volumes, né? Uma perspectiva muito exata. Muito pelo contrário, Duchamp queria romper e levar a arte ao suprimir, né? Essas questões da manualidade e elevá-la, né? Ao conceito, à ideia, né? A ideia que deveria ser a um norte, o direcionamento para a produção, independentemente da forma, né? Ele até dizia, né? Que ao libertar essa arte do domínio da mão, haveria, né? Essa transposição da barreira, da percepção pura, né? A gente não olha esse objeto para apreciá-lo no sentido de observar as suas belas formas, as suas curvas, o brilho do material. Não, né? O conceito está em primeiro plano, a ideia. E o que Duchamp queria discutir aqui, né? O estatuto da arte, né? A arte, ela vai ser algo determinado pela crítica, pela academia, ou são os próprios artistas que vão definir o conceito de arte e dizer quais são os caminhos, os limites que esse conceito pode ter, né? Duchamp queria libertar a arte do domínio da mão, da técnica, né? Colocar o conceito em primeiro plano e também dizer quem define o que é arte são os artistas, não mais a academia, a crítica, as instituições. Bom, a gente fez, abriu só esse parênteses aqui, vocês vão estudar com um pouco mais de profundidade essas questões ao longo de outras disciplinas, né? A gente tem aí algumas matérias que vão abordar essas questões e também arte contemporânea, né? Provavelmente o professor ou a professora vai abordar Duchamp. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o artista se torna também fundamental juntamente com esses outros atores para definir, né? E para estabelecer o que é arte e o que não é arte. Bom, o trabalho desses estudiosos é um trabalho bastante ativo e isso vai se alterando, né? Essas definições vão se alterando ao longo do tempo. Mas a gente observa que, especialmente o historiador de arte, ele precisa tomar o termo arte de uma forma muito mais abrangente, mais genérica, né? Afinal de contas, ele inclui dentro do universo da arte objetos, artefatos, muitos deles relacionados a uma função utilitária nas sociedades em que foram feitas que não tinham essa noção que a gente tem de arte como usamos hoje, né? Então, por exemplo, nós temos um autor chamado Gombrich e eu trouxe até aqui o exemplar de um livro que é um livro referencial para a gente trabalhar em História da Arte 1 que é a História da Arte, né? Essa edição é de 2009. Eu acredito que em quase todos os polos esse livro está disponível, mas a gente também tem a versão dele em PDF na plataforma. Então, a cada conteúdo trabalhado, a gente vai fazer leituras também, né? De textos desse volume do Gombrich. Ele, por exemplo, coloca dentro desse universo da arte máscaras ritualísticas, né? Coloca pinturas pré-históricas, coloca vasos cerâmicos que tinham qualidades estéticas. Voltando agora para o texto, a gente tem uma frase do Lincoln que vai acabar trazendo a gente para o nosso primeiro conteúdo que é a arte pré-histórica. Depois a gente retorna para o texto do Lincoln, tá certo? Então, todos esses artefatos produzidos por sociedades ditas primitivas, pelo homem pré-histórico, né? Por sociedades da antiguidade, são resultado de concepções de mundo, são voltados para usos específicos, né? E essas pessoas não tinham noção de que estavam produzindo arte no sentido ao qual a gente atribui a esse termo. Então, destacando aqui mais um ponto importante do texto que a gente está estudando, a ideia de arte não fazia parte do imaginário dos indivíduos que produziam pinturas de touros e cavalos na gruta de Lascaux, ou máscaras ritualísticas na África e no Alasca. Então, nós temos aqui um exemplo de um bisão emblemático, ou seja, é um animal da pré-história, essa imagem é uma imagem da gruta de Lascaux, localizada na França. O bisão é um animal que se assemelha a um touro, a gente pode observar ali, é uma imagem bem naturalista, né? Com os traços bem precisos e a gente tem uma proporcionalidade. Agora, o homem pré-histórico fazia essas pinturas e aí há hoje um debate a respeito de qual seria, né? uma tentativa de se aproximar qual seria a função dessas imagens. Ele fazia esses trabalhos, essas pinturas, que a gente chama de pinturas rupestres, porque eram feitas nas paredes de cavernas. Ele fazia com determinados objetivos e funções. Não eram trabalhos, né? Não eram obras para serem contempladas, não eram pinturas para uma fruição, ou seja, para uma contemplação desinteressada, né? Sem fins utilitários, simplesmente para observar suas qualidades estéticas. Provavelmente, essas pinturas estavam relacionadas a ritos, né? A questões míticas, mágicas, ou a... Quando a gente fala disso, a gente está falando de hipóteses, não é mesmo? Ou relacionadas a caçadas. A forma de se aproximar de hipóteses. Aps hurts. Obrigado.